E aí? Trazendo hoje, Arietha of Spirits. Então é isso, já deixa o like, se inscreve aí e bora jogar. Esse aqui é um jogo que tem pra PC, Playstation 4, Xbox Series X e Nintendo Switch. Eu já falei PC, né? Tô jogando a versão aqui de PC. Tô jogando também pela primeira vez. Ainda não sei exatamente como que é esse jogo. Seu andamento será salvo automaticamente. Tá, vamos ver pra um jogo mais retro, pixelizado, né? Tamo chegando aí na caranga. Arietha. Ah, o jogo também tá em português. Quase lá. Falta uma meia hora, é. Tá. Parece que ela já foi nesse lugar e ainda assim não sabe quanto tempo falta pra chegar. A mãe dela, provavelmente nós vamos ser a Arietha, né? O chalé vai precisar de reparos. O chalé vai precisar de reparos. É. A menina é um clone da mãe dela, velho. Tá. Parece que é um jogo aí que pelo menos de início tem bastante história. Talvez seja um RPG, né? Vamos ver o que vai rolar. Eu posso estar falando o nome dessa mina errado, Arietha. Deve ser alguma coisa diferente. Deve ser alguma coisa diferente. Aqui o pai dela. Viagem longa, né? Ela tá de férias. Olha o guardinha passando. Acho que ele sabe quando eu começo a gravar os vídeos. A vovó iria odiar vê-lo assim. Uma árvore tão boa no caminho. Acho que vou tirá-la. Principalmente acho que nós vamos ter que reparar aqui o local, né? Tá. No tab eu posso ver meus objetivos. Atualmente, conversar com a mãe dentro do chalé. Deixa eu dar uma olhada aqui em volta. Tem um negócio de madeira. Não, o jogo não vai deixar eu sair daqui agora. Vamos dar uma olhada o que tem aqui pra cima. Aqui tem outro caminho. Dá pra ver que ela tem cinco corações ali. Então vai rolar umas batalhas nesse jogo. Aqui tem uma espécie de... Um jardim, né? Aqui tem o poço. Aí vem a água aqui. Tá, vamos entrar aqui no chalé e falar com a mãe. Tá. Tá. Querida, precisa de ajuda? Sim. Já comecei a fazer a janta. Maçã com farofa doce de sobremesa? Que isso? Ela quer fazer a massa com farofa doce, mas não trouxe as maçãs. As maçãs ficam um pouco longe, mas se seguir a trilha a oeste do chalé... Eu sei, eu sei. Tá, vamos descendo aqui. Olha o cara afiando machado pra arrancar aquela árvore do caminho. Espere. Tem um arco ali, é um serrote aquilo. Maravilha. Fique de olho nas vespas. Elas ficam especialmente irritadas nessa época do ano. Ixi. O cara me deu uma espada de madeira, velho. Já tenho quase 13 anos, não? Acho que sou grande pra brincar com espadas. Talvez. Pode deixar. Já volto com as maçãs. Isso aqui, antes de ser um arco, é um serrote, velho. Deu, hein? Agora eu posso dar a espada. Olha. É, bem mais animado do que o Stardew. É que o Stardew também foi feito por um cara só. Não dá pra exigir muito. Esse aqui eu não sei. Eita. Ela apanha pra árvore, velho. Aqui é a tal da vespa, irritada. Tomei um golpe dela. Perdi um coração. Mas essa mina aqui tem cinco corações. Tome. Ela não dropa nada, miserável. Dropa mel aí. Tô extinguindo as abelhas até no jogo, velho. Tá, aqui não vai dar pra passar, porque tem uma predra. Aqui é pra... Essa vez precisava do nada ali, hein. Nascer espontaneamente. É, depois que você pega o jeito da abelha é fácil. Acho que isso aqui é mais um treino mesmo. Pro... Pro... Proas batalhas futuras. Chegamos aqui no campo. Aqui tem mais abelhinha. Toma. Opa, essa dropou um coração, ó. Parece que é raro, mas elas dropam. O que é isso aqui? Tem uma caverna aqui atrás, mas não dá pra passar agora. Caminho para as macieiras. Eu gosto de jogar assim, velho. Não fica jogando um monte de informação na sua cara logo no início. Jogos mais simples. Já te coloca a narração no começo. Eita, acho que eu bati na árvore ali. Deixa elas vir até a minha. Eu não vou até elas, não. Já tô num lugar um pouco mais aberto agora. Será que tem algum tipo de mapa aqui? Aparentemente não, ainda não. Talvez venha a teira aí. E... Aqui tem mais vespa, hein. Ai, o que que eu fiz, velho? Nem sabia que dava pra fazer isso. Duas abelhas com uma espadada. Bonitinho o jogo, né? Bem bonitinho esse jogo. Vamos ao norte. Olha as macieiras. Tem uma maçã. Uma maçã com maçã verde. E quatro maduras. Sempre dava as melhores maçãs. Tá do meio. Tá muito alto. E ela é naniquinha. E... Força bruta. Vamos ver. Aí, ó. Caiu três. Nossa, eu dei uma cabeçada, né? É, não quer mais cair, não. Ela tem que levar as maçãs de volta. Cai, maçã maledita. Não vai cair. Ih, olha o cacho. Lascou, velho. É a rei da vespa. Rainha das vespa. Será que ela vai responder? Não, eu acho que não. Você tá ensinando a desviar. Ela não vai me responder, não. Vamos ver se a rainha tem seis corações. Ih, tá vindo filhote. Ah, inferno, né? Opa, vai seco, não, ó. Divertido esse jogo. Lembra vários jogos, tipo, lembra a Zaldinha, antigo. Estar ali um pouco, estilo gráfico. Gráfico pixelado. Temos uma conquista na Steam, vespa, rainha. Foi por pouco. Melhor eu voltar ao chalé. Isso, me teleporta. Deixa eu andar tudo de novo, não. Teleporta. Chegamos aqui. Ah, mano, vamos dar uma espada na porta, né? Vamos. Peguei as maçãs. Uma abelha quase me matou, mas eu peguei. Você trouxe bastante, só peguei três, pô. As missões do jogo manabizar o pai da mina que tá pronto, rando. Deve tá aqui, né? Cortando. Só mais um segundinho. O que é isso? Pronto. Pelo céus, isso demorou, viu? E você voltou. Aquelas vespas deram um trabalho. Imagina. Uma abelha gigante tenta me matar, só. Tão rangando. E aí? Suspiro. Tudo bem. Parece que a avó da menininha morre, ou a mãe da outra ali. Agora tá as duas chorando. Agora tá as duas chorando. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Então é isso aí. Esse foi a Aria da Office Spirits. Valeu. Falou e até mais. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.